E fala galera, beleza? Bem aqui quem está falando é o Bruno Santiago trazendo mais um vídeo para vocês E bem galera, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como se livrar das propagandas Wings Primeiramente galera, vocês vão entrar aí no link que eu vou deixar na descrição Que vai ser direcionado para esta página, RW3ADS, deve estar com barra serviços E como vocês sabem no canal eu já trago vários métodos de remoção de propaganda E com o tempo eu fui aperfeiçoando e cheguei nesse método aqui Que ele está simplesmente, como posso dizer, perfeito Bem, provavelmente vocês vão estar direcionados para cá, para serviços Aqui a gente tem um plano 1, que é o plano 3, que provavelmente a maioria de vocês vão usar E o plano 2, o plano completo Qual a diferença dos dois, Bruno? A diferença é que, aqui temos o plano 3 O site normal, ele funciona, sem as propagandas também Mas o diferencial é que, se você atualizar aqui, ele vai ser redirecionado para a página inicial Simplesmente isso, nada mais, e o seu FIBA também é personalizado O título você configura no próprio editor Wings Bem, já o plano 2, que é o plano completo Você pode entrar na equipe, serviços, vamos serviços E se eu atualizar, ele vai continuar na mesma página Carregando aqui, pronto, carregou E é basicamente isso E também, eu consegui codificar algumas linhas do Wings E se você quiser botar uma loja virtual, usando o iCommerce do Wings Que ele é pago, entre aspas, ele é pago sim Mas eu consegui deixar ele grátis Então se você configurar no seu site Wings a forma lá, o carrinho de compras E mandar para eu, o plano completo e mandar para mim Eu consigo ativar esse carrinho de compras Bem, vamos lá Para solicitar o plano, como vai ser? Você vem aqui, solicitar Espera carregar o formulário A internet está lenta Você não tem noção Aí, carregou Primeiramente, você vai botar o seu nome E o sobrenome No caso, Bruno Santiago O seu e-mail de preferência O seu e-mail, arroba O seu e-mail, hotmail, o que você usar O que você usar? Ponto, alguma coisa Aqui, você vai botar o seu domínio Digamos, o meu domínio, por exemplo É esse daqui Eu copio ele Colo ele aqui Pronto Aqui você vai pegar o site Wings O que é o site Wings? É o seu endereço do site Wings No meu caso É esse Esse daqui? É não Esse daqui, ó Wings Rw Free AdS Rw Free AdS Significa Remove Links Free AdS E no caso, você vai copiar ele, ó Copiar Aqui, ó Como vocês podem ver É o mesmo site Tá? É o mesmo site Não muda nada Só o 5.0 com esse daqui Esse negócio Você copiou o link Você cola ele aqui, ó Vou colar E aqui o link do 5.0 com No meu caso, eu vou dar um Ctrl U Porque eu não tenho o 5.0 com assim É basicamente isso daqui, ó Que eu faço No meu caso O 5.0 com fica Na pasta Solta 4.0 com 5.0 com 5.0 com 5.0 e com Que você pegue o seu 5.0 com Pode ser de qualquer outro lugar também Não importa E cola aqui E se você tiver alguma dúvida, você bota as suas dúvidas aqui E simplesmente em enviar, obrigado, a mensagem foi enviada Caso dê isso, ok, caso dê algum erro, você tenta enviar de novo E já o plano pago, você vai vir aqui em solicitar, plano 2 completo Tem dois tipos de pagamento O PagSeguro É barato, é só 10 reais É uma coisa muito barata 10 reais, você vem aqui e paga agora Ele aceita também cartão de crédito Você pode ir lá e não precisa ter contado no PagSeguro Tanto quanto o PagSeguro como o Paypal Eu aconselho você a ir comprar pelo PagSeguro Porque ele vai ficar muito mais fácil pra mim e de responder também E também tem aqui, né, do Paypal Você vem aqui, quiser mais É só adicionar, mesmo preço E esclarecer uma coisa a vocês Primeiramente que o horário de atendimento é de duas às seis De segunda à sexta Mas sim, é esclarecer uma coisa pra vocês Se eu remover as propagandas Winx do seu site E você enviar para o seu host E você fazer alguma alteração no seu editor Winx e publicar Vai alterar no site que eu removi as propagandas? Não, não vai atualizar E não vai alterar nada Pra poder atualizar e alterar Vai ter que passar pelo mesmo processo E quando você pega o serviço completo Pagando os 10 reais Você ganha mais duas atualizações grátis O que é duas atualizações grátis? É quando você atualizar alguma coisa E falar pra mim Eu vou lá e atualizo Te mando os arquivos do seu site atualizados E você envia pra sua host E é basicamente isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ajudem vocês, né E é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui